Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Se você tá tentando pegar ele ou você só quer chegar naquele tão sonhado mestre Hoje eu trouxe a estratégia perfeita pra você Então já vai deixando aquele like zão, se você é novo, se já é muito lindo, se inscreve, ativa o sininho E já bora começar, deixa eu ver o garotão que é aqui comigo galera, que eu já falo com vocês Olha o bichinho, olha o bichinho pegando o lutezinho, o bichinho pegando o lutezinho, todo alegrezinho Todo alegrezinho, já tomando uma rajadela nervosa Eu vou pra cima, eu vou pra cima rapaziada, o bichinho tá início de partida Jubileu do 3.5, não pegou nem colete Vai tomar naquela raça Que isso, que isso, que o filho da... Que isso mané, o estercolino me deu um capa mentiroso Eu peguei um quitão aqui mané Moleque, eu fiquei até de noite, como é que esse imbecil me deu esse capa? Rapaziada, um cara desse aqui não é gente normal igual eu e você não Deixa eu dar logo aquela relada no quitão, beleza Já peguei rapaziada, hoje a gente vai estar fazendo uma estratégia que meu amigo Oxê, olha os avos já mandando juntos da nevo oculta ali mané Rapaziada, tem que chamar cacacho pra poder tretar A primeira coisa que você vai ter que tá fazendo, é tá caindo em Pochinoc Isso mesmo, Pochinoc tá ali na minha frente Eu resolvi cair aqui em Mars Elétrico Na verdade eu pulei nisso da rota do avião, por isso que eu caí aqui em Mars Elétrico Mas o nosso objetivo é chegar em... Ai, quem é o sol? Zé Costinha, calma, calma dele, uma sambada Calma rapaz, quem é o sol? Vai atirando na tua mãe que ela véia seca Pô mané, acabei de estrear um super kit médico, já perdi Pô mané, Zé Costinha safado mané Calma aí, ah não, Jubileu do 3.5, Zé Costinha Agora tu vai me pagar Deixa eu dar uma rajadela nele Já dei o bicho sambando, macho e moreno em escola de samba Dei uma rajadela nervosa Tá, galera, só temos um problema Que é eu não ter kit médico pra se curar a vida E tem uma rajadela E o bicho esquivando da bala, parecendo uma trix Ô Jubileu do 3.5, quando é que você aprendeu a fazer isso que eu também quero, mané? Eu já tô cansado de levar tiro mentiroso desses merda Eu queria saber, ter essa habilidade de esviar da bala, rapaziada Que nem... Ó o pezinho, ó o pezinho Ó o pezinho do Jubileu Vai Jubileu, vai Jubileu, vai Jubileu Dei uma rajadela nele Vem Jubileu do 3.5 Vem, tá cheio de confiança, né? Jubileu safado Tá, galera, o problema é que o cara fica escondido ali, mané? E não aparece uma pessoa de Zé Costinha pra trocar com ele Eu tô aqui sem vida, sem capacete E já ficando sem munição Aí fica difícil Nessa situação aqui, rapaz Você tem que ter o máximo de paciência possível O que você vai fazer? Primeira coisa Você só vai trocar tiro com o cara dando uma estreifadinha Segunda coisa Se você causar muito dano Ou derrubar um desses caras Você avança pra botar pressão mesmo E enfiar com tudo o grosso nele Ó, deu uma rajadela Pronto Botei pra lascar Meu parceiro enfiei o cabo de vassoura no rei Já vem pra cá Agora eu vou botar pra lascar Toma que toma Valeu, vagabundo Valeu, vagabundo Respeita, meu parceiro Tu acha que vai me pegar na covardia? Toma vergonha na cara, rapaz O que eu falei, rapaziada Tá numa situação dessa Não tem vida, não tem nada Você vai fazer exatamente isso Vai ficar parado onde você tá Mandando a estreifadinha do Michael Jack Você estiver na partida solo Semeou muito o cara Tirou mais de 100, 150 de vida Bota a pressão e vai pra cima mesmo Com pedaio de pau pra quebrar nas cabeças Tá em duas, quase assim Você deitou um cara O outro vai ter que salvar Então você aproveita esses segundos Que você vai ter Pra chegar botando pra lascar Mas vamos continuar com a nossa estratégia, galera Você vai cair em Post Nock Ou cair próximo de Post Nock Por quê? Muitas safes estão fechando em Post Nock atualmente Então tá sendo um ótimo local Pra você ficar Porque como ali tem bastante construção Bastante coisada E tá sendo uma localização Que tá bastante vazia Pelo menos nas minhas partidas Literalmente Quase ninguém vai pra Post Nock Porque como a rapaziada é sempre padrão Ele sempre cai no mesmo local Que é onde? Factory, Clocktaller, Bimazaki Tem vários locais do mapa Porque ficou deserto, vazio Então isso é ótimo pra gente Post Nock tá sendo um desses locais Que tá vazio E tá sempre dentro da safe Então você cai lá em Post Nock Já direto Ou cai aqui Em Mars Elétrico Dá uma luteada e vai pra lá Que é literalmente Toda partida que eu tô jogando atualmente Post Nock tá dentro da safe Então é um local que tá muito bom Já fizemos três cruzes Nesse início de partida mole aqui Mole não, né? Eu também tô muito brincalhão, né? Nisso de partida mole Eu passei um sufoco ali Com a de Jubileu Mas vocês entenderam Vamos avançar pra cá Uma coisa extremamente importante Que é o quê? Aqui em Post Nock É um local que literalmente Tá lotado de construção Então a chance de ter alguma pessoa Aqui escondida É bem grande Então você tem que fazer o quê? Você chegou aqui em Post Nock Primeira coisa que você vai ter que fazer É tá subindo em uma das casas De dois andares que tem Pra olhar em volta Olhar os arredores Olhar a cidade Então a gente vai subir aqui Nessa casa de dois andares Pra dar um Deixa eu pegar esse cogumelo aqui, mano Como eu tô sem camir Pegar esse cogumelo Só pra dar uma reforçada A gente vai subir no treinado Dessa casa aqui de dois andares E dar uma olhada em volta Pra ver se não tem ninguém Pra ver se a área tá limpa Pra ver o quê que tem por aqui, galera Deixa eu até aproveitar aqui Comprar aquela boa e velha mirola com a Tiz Porque isso facilita Ué, não comprou não? Ô, o jogo me trollou, mano Comprei agora, beleza Deixa eu só ver se não tem Opa, opa Teve uma treta nervosa aqui, mano Calma Calma, rapaziada Teve treta por aqui Possivelmente tem alguém perto Eu ia subir no segundo andar da casa Mas eu vou dar uma avançadela Mais pra cá Porque como eu vi Que tinha um super drop ali na frente Talvez quem pegou esse super drop Ainda tá Opa, opa Perninha, perninha Olha a perninha seca do malandro Mas toma uma rajadela Ô, meu filho Que é isso, rapaz O bicho Ei, rapaz Eu tenho habilidade pra atravessar os olhinhos Eu atravesso os olhinhos Pode tacar os olhinhos Pode correr nos olhinhos Pode coisar nos olhinhos Não se preocupe não, rapaz Ô, meu filho Ô, meu filho Jubilador 3-5 Mano, o cara tá lagado, rapaziada É por isso que o dano não tava contando, mané O cara todo lagado Por isso que eu tô atirando infinito no Jubilador 3-5 E o cara não cair Tá, deixa eu pegar o loot desse cara Porque como ele pegou o super drop Ele deve ter aquele bom e velho Novo futurex pra gente, meu parceiro Vamos vir pra cá Pegar o drop zone Ele deve ter mini lançador também, né Mini lançador Vai dar aquele galho Mini lanceitorzinho Lootzão embrasado demais Capacetão de caixa d'água no futuro Desintegrador de caneca O bicho tem de tudo, rapaziada Eu poderia ficar ali em Pochinoc Poderia Mas eu não tenho paciência pra isso E nem você vai gostar de ver um vídeo chato Onde eu só fico parado, né Então você vem pra cá e fica Uh, a WM delícia demais, moleque Era essa W Você vem pra cá e fica aqui em Pochinoc Tranquilete Garantindo a sua pontuação, rapaziada Poxa, cadê minha WM, mané Oita jogo safado O bicho roubando minha WM, mané Que isso Eu não sei nem Rapaziada, eu não sei nem de onde saiu aquela M4 ali, meu parceiro Eu literalmente não sei de onde saiu aquela M4 Do nada apareceu no meu loot Calma, calma O que é isso, rapaz? Zecochinha, vem na agressividade não Zecochinha, vem na agressividade não Tu vai tomar, hein Brinca com o perigo pra tu ver Se a WM não come no teu lombo Óbvio sim, óbvio sim Óbvio sim Ele gosta de botar só a cabecinha Ele quer botar só a cabecinha Vem de bola do tracinho O que é isso? Oita, filho O que é isso? É hack? O que é isso, rapaziada? Mano, vocês viram a mesma cena que eu? Isso aqui é hack? Cara, o cara tava atirando de AC80 Como se fosse uma metralhadora Que tanto tiro de AC80 foi esse, rapaziada? Tá, o amigo dele chegou, galera O amigo dele chegou Moleque Agora bateu no desespero aqui, hein O que foi aquilo, galera? Eu nunca tinha visto isso na minha vida, não, hein Tá, deixa eu dar essa relada no quitão Eu vou utilizar meu mini lançador Pra cair ali em Pochinoque E pegar o amigo do cara Tá com o mini lançadorzinho aqui, beleza Vou cair em cima de um telhadinho daquela casa ali, galera Aí a gente consegue uma visãozinha É claro que se bobear o amigo foi reviver o cara na maquininha ali, né Tem uma maquininha ali atrás Então se bobear o cara já correu pra lá Pra poder reviver o amigo O que é que eu vou fazer? Eu vou vir pra cá e pegar o look do cara Que é mais importante pra gente O cara pode reviver É até bom que dá mais kill pra gente Quanto mais kill, melhor Então eu vou vir pra cá Pegar o lootzinho do malandro Ih, mano Ih, rapaziada Eu tô sem munição Tomara que esse cara tem munição de SMG, beleza Tinha munição de SMG Coletão 4 Mutilão 3 grosso O bicho tava fortalecido Um silenciadorzinho Era tudo que eu precisava Tá, será que eu tenho Eu tenho Eu tenho um mina, galera Deixa eu só entrar aqui pra poder Deixa eu colocar logo a mina Eu ia entrar ali pra consertar meu coletão Mas coloquei logo a mina ali Agora eu vim pra cá O amigo deve ter revivido o amigo Isso ficou meio confuso Mas vocês entenderam Jubilão 3.5 vai reviver o coletinho 7.1 Então o que a gente vai fazer? Vamos atrás dele Vamos cobrar, meu parceiro Você acha que vai ficar revivendo Jubilão 3.5 na partida assim Na mole? Na mole? Deixa eu tacar Opa, nem preciso tacar o drone Rapaziada, o cara se entregou Ele destruiu minha mina Eu não sei como é que esse cara Viu que tinha mina no loot Mas ele viu Isso aí prova que o cara não é normal Depois daqueles tiros de AC80 ali Eu já tava desconfiando, né? Ó, o garotão Mano, eu não sei onde é que esse cara tá, galera Cadê o garotão? Aí, que é isso? Filho da fruta Que é isso, rapaz O bicho Cadê? Cadê esse animal? Ah, não, mano Eu vou quebrar na porrada, seu bosta Toma que toma, vagabundo Toma que toma, teu bostola E chegou, amigo, pra vingar E toma que toma Raja dela nervosa Toma que toma Já foi, valeu Aí, ó Aí, ó Vai atirar AC80 agora no teu pai Aquele velho seco e murcho Teu bostola Que é isso, rapaz Tem um nojo dessa gentalha Não, na boa, rapaz É desse cara que não tava puro Nem por um cacete Vocês viram? É só você voltar o vídeo naquela hora Que eu tava tomando tiro desse cara Tá, já vai cair um dropzinho aqui, ó E olha ali, galera Literalmente, ó Já estamos na terceira safe E a gente Basicamente ficou aqui em volta de Poshinok Pra mostrar pra vocês Como é que essa estratégia aqui, ó Está um absurdo de insano demais Terceira safe já batendo Na verdade, terceiro gás já batendo, né E a gente tá aqui em volta de Poshinok ainda Tem alguém revendo um amigo ali na frente? Vou lá naquela parada de rever, galera Mais que o pra gente Opa, opa Calma que o drone mostrou que tem alguém pra cá Tem alguém pra ali, galera Tem alguém ali naquela direção Mas eu quero pegar os caras que estão revendo um amigo ali, galera Só pegar o mini lançadorzinho aqui Porque eu uso o mini lançador pra ir pra lá, né Então já vai dar uma acelerada Coloco o mini lançador aí no chão Beleza, agora a gente pega Mano, o boneco tá lagando, rapaziada Vai, boneco Vai, boneco O bicho não vai, mané O jogo tá lagando O servidor peidando O servidor não tá aguentando não, mané Do nada dando umas alagadas Vem avançando pra cá O cara já reviveu o amigo Só não sei Agora Ou o cara desceu ali pra baixo Na direção daquelas casas ali Ou ele subiu lá pra cima, galera Não é que demorou, né Pra mim chegar aqui Então vai ver que o cara já tá Lá na cada caceta e bobear Tá, galera Olha ali, ó Já pegamos o top 10 Sem literalmente fazer esforço nenhum Com essa estratégia aqui A próxima safe apareceu Ela tá literalmente aqui Do lado de Pochinox Ainda tem umas casinhas ali Pochinox Que tá dentro da safe Então se você for aquele jogador Mais tranquilo Que não quer nem se movimentar Pra evitar a Zé Coxinha Pra evitar esses boss Tola de AC80 Carapina Te acertando um tiro mentiroso Meu amigo Essa tática aqui tá perfeita pra você E basicamente Você vai passar várias e várias safes aqui Só ganhando seus pontos na moleza Enquanto a galera tá sendo eliminada Vou avançar pra cá Pra poder voltar aqui Pra Pochinox Pra ver se não tem mais ninguém Até porque naquela hora Que eu tinha tacado o drone Tinha mostrado que tinha mais Opa, opa, opa O Zé Carrinho Olha o Zé Carrinho Vou dar aquela rajadela, beleza Já vou aqui Eu quebrei o carrinho Quebrei o carrinho Vai Jubilador da outra 5 Salta Jubilador da outra 5 Já saltou tomando Já saltou levando Tá, deixa eu finalizar Algo, cara Que eu tenho pouca munição de SMG Vou finalizar Vou finalizar Olha o fim Tu não cai não, meu fim Que é isso, rapaz Alguém me conta esse segredo Pra ter vida infinita Eu queria saber isso, galera Porque, meu amigo Os caras tem uma quantidade De vida infinita Vou abrir isso aqui Só pra chamar atenção Porque se tiver alguém próximo Vai querer vir pra cá Já apareceu Não falei pra vocês Abriu o cofrezinho Já chama a atenção do Jubilãozinho Tá, vou dar uma ativabilidade Vou dar uma rajadela O garotão tá ali Vai tomando, vai tomando Vai levando, vai levando Vai tomando Vai, garotão Vai, meu parceiro Ele tacou o Zolim Ele tacou o Zolim Vai tomar atrás do Zolim Tu toma atrás do Zolim, rapaz Pode tacar o Zolim Que tu toma atrás do Zolim Tomou ali uma Que é isso, meu filho Dá uma rajadela Toma Acabou a munição, mané Toma mais uma rajadela Poxa, muni Não é possível, cara O cara tem 400 de vida, galera Deixa eu recarregar a Wzinha aqui Cara, eu preciso de munição de SMG Porque eu não tenho mais nada Opa, tem uma Mano, vou pegar essa grossa aqui Acabou a munição de SMG Então eu pego uma grosinha A WM com groselha Aquele como da apelação suprema Tem uma treta nervosa ali Eu acho que vocês já perceberam, né, rapaziada Tem uma treta violenta aqui pra cima E eu já vou chegar pra brincar Olha o bicho vindo de frente Afenária Que é isso, cabeçanha de caixa Ah, mané Não é que possível não, cara Ah, filho da fruta Mano, toda partida eu perco mais 5 kills, cara Que que é isso? Ah, seu Dino Eu vou te mandar pra extinção, teu jegue Ladrão de kill da caceta Minha habilidade não carregou Aguenta coração Vou preparar aqui uma granadela de gelo Pô, mané Eu fico bolado com isso, cara Você vê que os caras esperam você mear os caras Esperam deitar pra roubar a kill Você vê que o cara não tem vergonha na cara Isso que é isso, cara Ah, mano Vai, seu doente Eu vou te mandar pra hospício, debilóide Nojo do cacete dessa gentalha Deixa eu dar uma relada no superquitão aqui Pode ver, mano Todo retardado usa carapina em ac-80 Quero ver uma pessoa do bem Uma pessoa decente usando isso É só gente doente Eu vou te arregaçar, moleque Eu vou acabar com teu caneco Tá, vai atirar com essa merda Vem, vem atirando com essa merda agora Pra tu ver Vamos ver se eu não acabo com você Já tomou uma rajadela de pistolete Eu tô ativei a habilidade O garotão tá ali no zolim Vai tomando atrás do zolim Tu vai tomar atrás do zolim Quero ver agora Atirar com essa bosta de ac-80, teu imbecil Vai atirando, teu animal Costola Nem jogar sabe Aí pega a C-80 carapina Pra fingir que é bom Aí eu vou sair dando satisfatório De a C-80 Porque vão me achar bom Vai tomar vergonha na cara, seu imbecil Nem jogar sabe Lixo humano Mano, eu tenho uma raiva dessa gentalha Cês devem passar pela mesma coisa que eu, galera Então cês tão ligado Falta duas pessoas, galera Tem um cara aqui embaixo nessa garagem E mais uma pessoa que eu não sei onde tá Tem um cara aqui nessa garagem Então agora a gente vai ter que jogar na calma E na sabedoria Pra não dar nada errado Tem um cara aqui na garagem Aguenta o coração Eu tenho que me aproximar com cautela Pro cara não saber que eu tô aqui Aguenta o coração Agora é questão de paciência Galera, tem um cara aqui O gás já vai começar a bater Eu não posso me afobar Por quê? Senão eu vou tomar Zé Costinha desse cara E eu não quero ir Eu quero que o cara avance pra mim Se eu Zé Costinha Então eu vou esperar aqui Quando o gás começar a bater em mim Eu começo a se movimentar devagarzinho Pra não fazer barulho nenhum Eu quero que o cara vaze daqui Porque aí eu vou ser o Zé Costinha Acho que o cara já foi, galera Eu acho que o cara já foi, galera Então vamos avançar pra cá Olha o garotão O último maluco tá teleportando, mano Vocês viram isso? Olha isso Mano, o cara tá teleportando O tiro de AW nem pegou no filho da... Que isso, cara? Tá, galera Vamos avançar pra cá Já tá aqui o Zé Linho Eu tenho que chegar dentro da safe aqui Eu já tô dentro da safe Beleza, eu já tô dentro da safe Tá, o garotão tá ali A safe fechou ali na frente Galera, ele vai correr, meu parceiro Você vai correr É o jubilhador da outra 5 Tá, vem, garotão Vem, ativa a habilidade aqui E já toma aqui Toma atrás do Zé Linho Toma aqui, toma E o bicho sambando E o bicho correndo E o bicho pulando Tá impressionado Como é que esse jogo Ele não é igual pra todo mundo Quantas vezes você Tá correndo Fugindo de alguém E o cara te acerta Um tiro mentiroso Cara, é ridículo O sistema desse jogo O sistema do jogo Ele não é igual pra todo mundo Quantas vezes você E eu tá correndo E o cara te acerta Um tiro mentiroso Aí você atirando Um bostola desse E o tiro não pega É bizarro É bizarro isso Já avistei o último O cara ali Ele vai tomar Vai tomando uma raça dela Meu filho Que é isso, rapaz Já foi Tamo junto Boiazão Insano demais 13 kills Com essa estratégia De post noco Então já vai comentando O que vocês acharam Dessa gameplay Dessa tática Pra gente poder interagir Se você é novo aqui É claro que seja muito Enfim Se inscreve Ativa o sininho Deixa o like E dá uma conferida No próximo vídeo Que vai estar aparecendo Pra vocês Tô esperando amanhã No próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON